Li na fanpage do blog de um cronista Uma matéria baseada no que disse Um comentarista de programa da TV a cabo Que pesquisou nas ruas sobre o episódio E ouviu de um espectador Que ouviu de um locutor de rádio Que o cenário já foi todo explicado Numa sessão da Câmara dos Deputados Interrompida por um político Dissacervado sobre o caso Que já foi engaventado Mais de 15 vezes Acho que essa coisa de eu ser uma compositora Que gosta de narrar a história Vem muito da música brasileira mesmo Eu já ouvi muito samba, eu tinha um grupo de samba E se você escutar, sei lá, Ney Lopes Se você escutar Cartola Os sambistas antigos, assim Os de hoje também Mas eles são narradores Eles geralmente estão contando histórias Acho que eu ouvi demais isso Até, sei lá, Chico Buarque Se você for ouvir também, né? Tem essa linha Trovadora, eu acho Nada de novo A não ser Chamar o velho de novo De novo Nada de novo A não ser Chamar o velho de novo Pão na mesa Pão na mesa é pau na mesa Água na bi Que é só pros pica Gente de bem É gente que tem Arma de fogo Ódio de gay Vergonha do povo Na linha de fogo Fé afeto Fome Preconceito é o nome do jogo Eles têm apoio E milhões Desses que desejam O fim do carnaval Mas manipulam Multidões Geralmente é uma ideia De alguma coisa Que eu quero falar E aí eu vou desenvolvendo Essa letra Depois que eu tenho Um esboço Mais ou menos criado Aí eu sento no piano E vou encaixando a música E vou fazendo os ajustes Que são necessários Na letra O indivíduo atinge A idade adulta Ganha umas ideias Dentro da cuca Perde uns cabelos Acima da nuca Mas não aprende Que mulher Não se disputa E esse segundo disco Ele já é Qualquer pessoa além de nós Ele é um disco Que eu pensei em fazer Com um certo propósito Por isso que ele é mais político Por isso que ele Cada letra realmente trata De um assunto muito específico Porque eu quis fazer isso Dessa forma Me gritaram na rua Tua festa vai acabar Já, já Melhor já ir Se acostumando E eu ainda tentei questionar Se não haverá Mais nenhuma festa Ou eu que não vou poder entrar Sim, haverá Mas melhor Já ir preparada Não vai poder beijar Não há de reclamar E nem usar batom vermelho Não vai me segurar Minha mão Só vai tocar lobão Meus amigos já disseram Meus amigos já disseram Que não vão Então eu também não E aí eu comecei a criar canções Que tinham a ver com o que estava acontecendo Então eu posso dizer que eu sou uma compositora do cotidiano E se o cotidiano está meio cagado As músicas vão sair com esses temas Então é mais ou menos isso que eu faço Para as senhoras e senhores Preocupados com o que se diz Com o que se pensa e onde metem o seu nariz Vejam bem vocês que apontam seus fuzis Vem, virem, virem Legenda Adriana Zanotto